Ricardo, Rosana, Juliane, boa noite para todo mundo. Está todo mundo me ouvindo bem? Espero me ouvindo bem. Só dá um joinha aí para mim. Beleza. Antes da gente iniciar aqui, deixa eu ver quanto tempo, só tem dois minutos ainda. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal se conectar. Dá tempo de convidar aí a equipe de vocês para participarem. Hoje esse treinamento que eu estou dando para vocês é a minha primeira vez aqui dando treinamento no nosso canal, na verdade aqui no Zoom. Então, estou um pouco nervosa, faz parte. Mas a gente se prepara para fazer o melhor. A gente sempre busca fazer algo diferente, não se acomodar. Porque se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos fazer algo diferente. Então, é isso que nós estamos buscando aqui com vocês. Hamilton, quer dar uma palavrinha aí com o pessoal antes da gente iniciar? Boa noite. Boa noite, família Acmos. É um prazer enorme estar aqui nessa data tão maravilhosa. Estar participando mais uma vez do território de sucesso. E eu estou pronto. Vamos lá para os nossos desafios. Aquilo que você falou. Missão dada é o quê, Ana Paula? Missão cumprida? Missão cumprida, com certeza. Isso, então se convocou, estou junto, estou preparado e vamos fazer o melhor possível, tá bom? Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Se todos estiverem vendo a minha tela, dá um joinha aí para mim. Beleza. Pessoal, antes de iniciarmos, eu vou me apresentar para vocês, né? Nem todo mundo me conhece. Eu sou a Ana Paula Tristão, sou presidente Safira, hoje na Acmos. Eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou esposa do Henrique, né? A maioria das pessoas conhece mais o Henrique, porque ele aparece mais aí nos treinamentos. Sou a mãe do Bernardinho, um rapazinho que já vai completar quatro aninhos esse mês. O tempo passa muito rápido. Eu peço a vocês que vocês fiquem atentos aos microfones para não dar interferência. Que vocês me ajudem com relação a isso. Com relação às perguntas, se vocês tiverem perguntas, pode estar fazendo aqui no chat. Eu vou estar sempre tentando olhar aqui para poder responder a vocês, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu aumentar a minha tela aqui. Lá fora, eu acho que não precisa de ficar lá fora. Lá fora, eu acho que não precisa de ficar lá fora. Calma aí, rapazinho. Hoje nós vamos falar para vocês aqui, pessoal, sobre o pós-venda, né? É uma ferramenta que muitas pessoas não utilizam hoje no nosso mercado, mas é uma ferramenta extremamente importante para quem quer crescer e se desenvolver hoje em qualquer mercado, né? Principalmente no nosso, que é relacionado a vendas. Então, a gente tem que estar sempre buscando uma forma de fidelizar o nosso cliente. E o pós-venda é a melhor forma que nós temos hoje, né? Vou dar aqui para vocês algumas dicas para fidelizar o cliente, né? Do que se trata o pós-venda? Muita gente acha que o pós-venda é algo difícil de se fazer, mas ao contrário do que vocês imaginam, gente, o pós-venda, ele é bem fácil. Mas, claro, né? Ele requer um planejamento, ele requer um treinamento. Vocês precisam se preparar para que ele seja feito de forma natural, né? Para que não seja nada forçado ali. Vamos supor ali, o cliente comprou um produto com vocês, né? Ou fez um serviço ali, ou fez um plano com vocês. A venda, ela termina ali, gente? Ela termina ali, professor Hamilton, a venda? Hamilton? O cliente, o ingresso do cliente no meu mercado, né? Que é o mercado da Atmos que nós estamos mandando aqui. Então, o pós-venda, ele nasce a partir da venda. A conquista que você tem com o seu produto, quando você fala dele com propriedade, não é isso? E aí, o consumidor, ele começa a experimentar o produto e começa a estreitar a relação pós-venda que acontece. Tá bom? E quando você faz isso, gente, com qualidade, você consegue fidelizar ali o seu cliente e você consegue ganhar um cliente recorrente, né? Um cliente satisfeito com o seu atento. Esse cliente, todo mês, vai estar ali comprando com você. Esse cliente, todo mês, vai estar ali te procurando quando acabar o produto dele. Então, nada melhor do que um cliente recorrente e satisfeito. Então, gente, outra dica. Não se apegue aos resultados imediatos. Às vezes, as pessoas se preocupam muito ali com aquela venda que ela fez ali naquele exato momento e já quer partir para outra venda. Quando você faz uma venda para o seu cliente e você fideliza esse cliente, esse cliente amanhã, ele pode vir a se tornar um cliente fiel seu, que vai estar sempre comprando com você. E também, quem sabe, ele pode vir se tornar um parceiro seu de vendas, vindo a se tornar um associado à Acmos também. Então, quando você faz ali a sua venda de forma consciente e que você dá continuidade com o seu pós-venda, você consegue trazer isso com mais facilidade. Então, não se preocupe, não fique apegado ali aos resultados de imediato. Se preocupe com os resultados que vocês vão ter lá na frente. E aí que entra o pós-venda. Entre as principais formas de medir a satisfação do público com seus produtos e serviços, além de promover a fidelização. Então, o nosso compromisso com o pós-venda é fidelizar o nosso cliente. Não é isso, Hamilton? Está sem áudio. Não estou conseguindo te ouvir, Hamilton. Acho que... Na verdade, essa fidelização, ela acontece, na maioria das vezes, com um processo muito natural. Muito simples, né? Você acaba conquistando o cliente pelo seu jeito de ser, né? Pela proposta que você faz do produto, quando ele começa a consumir o produto, né? Então, ele vê que o produto é eficaz e você começa a ter uma relação estreita já com o seu cliente, né? Eu costumo falar, Ana, que essa relação, ela acontece de duas maneiras, entendeu? Eu vejo assim como que eu faço no meu dia a dia, né? Ela acontece via rede social, a partir do momento que você conecta com o seu cliente, né? Você, no seu primeiro contato com ele, você fala desse produto, ele pode ser através de rede social ou um contato físico, né? Eu diria assim, um contato presencial, que é o que mais acontece comigo, tá? Então, quando eu faço esse contato pessoal, dessa propriedade, desse produto que o cliente vai ter comigo, ali eu passo toda a eficácia do produto. Então, o que vai acontecer? Surge uma relação, né? Num primeiro momento e, com certeza, o produto vai ser aquilo que o cliente está buscando. Então, o que ele faz? Vou citar um exemplo, por exemplo, do Jung, né? É o nosso colágeno hidrolisado. A maioria das pessoas que compram comigo, ah, eu vou comprar de você, por isso, por isso, por isso. E aí, quem toma duas cápsulas, por exemplo, vai dar para 45 dias, correto? Quem toma três cápsulas por dia, vai dar praticamente para 20 dias, correto? Então, o que acontece nessas vezes? Quando vai chegando esse um mês, por exemplo, se eu vendo dia 3, né? Para essa pessoa, lá para o dia 2, mais ou menos, já entro em contato com ela, ou eu volto no recinto, onde eu apresentei esse produto para ela, e ela automaticamente vai ser um consumidor recorrente. Entendeu? Então, já vou estar levando o produto, já fiz o primeiro contato na rede, né? Ou presencialmente, e ela vai adquirir o produto recorrentemente, e isso tem acontecido com muita frequência na minha equipe, né? E no meu dia a dia também. Isso acontece, Hamilton, porque você é uma pessoa organizada, né? Porque você anota ali o seu cliente, os dados, o dia que ele comprou. Então, tudo hoje envolve também, gente, planejamento e organização. Quando você se organiza, você consegue saber quando aquele produto vai acabar, quando o seu cliente vai precisar do produto novamente, para não precisar dele te ligar. Você já vai ligar para ele, passando ali, ó, seu produto está quase acabando, então, eu trouxe aqui para você mais um vidro de encapsulado, ou tal, ou então mais uma bisnaga aí do Doctrofit. Então, você sabe que se o cliente está terminando ali o produto, você pode comprar ele e o novo produto, né? Então, vocês devem estar se perguntando aí, o que é o pós-venda, né? É atender as necessidades dos consumidores, sempre tendo como objetivo satisfação e lealdade, né? Foi isso que o Hamilton falou. Então, o nosso compromisso com o cliente é sempre atender a satisfação dele e tê-lo como um cliente fiel a gente, né? Muitas pessoas têm a crença ali que a venda, ela termina na hora que o cliente faz o pagamento, foi até o que a gente falou ali atrás, isso não acontece. É aí que inicia o pós-venda, é aí que você precisa reforçar o relacionamento com esse consumidor, né? Você vai fidelizar esse cliente para aumentar as chances para que ele se transforme em um disseminador da marca, né? Quanto mais ele conhecer os nossos produtos, mais ele vai gostar e mais ele vai falar desses produtos para as pessoas que ele conhece, para os seus amigos, nas suas redes sociais. Então, a forma dele também está divulgando o seu produto para você. Bota, viu? Aqui eu coloquei aqui, ó, o pós-venda, ele é como um relacionamento. E nessa foto aqui, ó, mostra aqui o Hamilton, junto aqui com a equipe dele, com a Marlúcia aqui, mostra um relacionamento que ele tem sempre firme aí com a equipe dele. Eles estão aqui na franquia adquirindo os produtos e ele está aqui, junto com a equipe dele. Então, você deve manter sempre esse relacionamento com o seu cliente, mantenha sempre o mesmo entusiasmo, gente, que vocês tiveram ali ao fechar aquele negócio. Não é porque vocês venderam um produto que vocês vão deixar de ter contato com esse cliente e vão tratar ele de uma forma diferente. Não, é aí que vocês têm que fidelizar mesmo esse cliente. Vocês precisam tratá-lo com carinho, com amor, porque esse cliente ele vai voltar a comprar com você novamente. Então, pense no pós-venda como um relacionamento mesmo, foi o que a gente falou. Sempre buscando a satisfação do seu cliente, tá? Você já deve ter ouvido falar aí que, essa premissa, né, que o cliente tem sempre... que quem não dá assistência perde a preferência. Então, você precisa dar assistência para o seu cliente, tá ali sempre disposto, ele te procurou, entre em contato. Foi o que a Milton falou, não espera ele te ligar, ligue para ele, entre em contato com ele, busque, crie conexão com o seu cliente. Quando começa o pós-venda, né? A decisão do cliente, ele fez a decisão, fez o pagamento, a partir daqui já vai iniciar o pós-venda. Essa parte aqui eu acabei já falando, só não tinha passado o slide, né? Deixa eu continuar aqui. Quais as estratégias que você deve adotar ali no pós-venda, né? Você deve ter ali um histórico do seu cliente, você vai ter ali todas as informações do seu cliente. Toda vez que você tiver um contato com esse cliente, você deve atualizar esse histórico dele. Se ele comprou um produto novo, você coloca ali. Por quê, gente? Porque vocês vão estar sabendo tudo que aquele cliente vai estar consumindo. Porque às vezes, é natural, a gente pode esquecer de um detalhe ou outro, mas quando a gente tem ali tudo anotado, fica muito mais fácil para a gente entrar em contato com esse cliente novamente e saber o que a gente vai estar oferecendo para ele. Não é, Hamilton? Nossa, isso que você falou, ou... Desculpa. Isso que você falou é primordial, tá? O contato e você ter uma ficha do seu cliente, aí que entra a grande diferença de você ter uma conexão nas relações sociais. Eu, particularmente, eu tenho um caderno, eu tenho uma agenda, tá? Eu tenho uma agenda com o nome desses clientes, desse cliente, e ali eu acompanho, por exemplo, dia 3 do 7, eu sei que eu estive, eu encontrei com o meu cliente, com o meu consumidor, ou da Acmos, e ele adquiriu um produto. Esse produto, no dia 3 do 8, ou no dia 2 do 8, eu já vou estar novamente em contato com ele, presencialmente, para entregar esse outro produto que ele está consumindo, porque já terminou o dele, e ele vai acabar adquirindo o outro. E aí entra também, Aninha, um outro fator que eu acho fundamental, entendeu? É a satisfação que você tem ali, e o cliente, quando eu vou, quando eu vou fazer o meu segundo encontro, a minha pós-venda com o cliente, o que eu percebo? Eu procuro ouvi-lo. Eu vou escutar dele, o que ele tem para falar comigo do produto que ele está utilizando. E aí, se existem outras pessoas, assim, em volta, e o que geralmente acontece, as pessoas ficam assim, de ouvido atento, para ver a alegria e a satisfação desse cliente ao comentar sobre o meu produto. Então, ele, automaticamente, ele acaba sendo o meu marketing. Você está entendendo? Com certeza. E aí, a grande questão, às vezes, eu começo a falar do produto, vem um cliente e acaba comentando muito mais do que eu, muito mais dele do que eu, porque ele já está experimentando o produto e está sentindo os benefícios que ele está te proporcionando. E isso, para mim, assim, é muito engraçado, é muito satisfatório você ver no cliente o brilho, a satisfação, é saber que aquele produto realmente está sendo eficaz. Com certeza. Isso é muito importante, né, Milton? Nós também temos que estar sempre ali mantendo com os nossos clientes os nossos canais de comunicação, não passar para eles somente os nossos telefones. Passe o seu Instagram, passe o seu Facebook, WhatsApp. Por quê, gente? Porque se o cliente não conseguir falar com você através do telefone, ele sabe que se ele te mandar uma mensagem no Instagram, você vai ver, se ele mandar uma mensagem no Facebook, você vai ver. E outra coisa que é importante, se o cliente gostar do seu produto e ele vai gostar com certeza, e ele postar esse produto numa rede social, ele pode te marcar e isso vai te ajudar muito. Então, essa é uma forma que tem gente que fala assim, ah, eu não quero passar meus contatos com os meus clientes, que meu Facebook eu uso mais para meus amigos, que não sei o quê e tal. Mas, gente, isso aqui, para quem tem rede social, tem que passar isso para o cliente, porque é importantíssimo o cliente marcar vocês ali na rede social dele, porque os seus amigos vão ver que os seus produtos estão sendo vendidos, que tem clientes satisfeitos usando o seu produto e daqui a pouco, até mesmo, os seus amigos que nunca compraram com você vão estar comprando, vão querer saber que produto é esse. Ô, Ana Paula, o que você está vendendo aí, que eu vi que o pessoal marcou lá? Isso aconteceu comigo essa semana, né? Uma colega minha postou lá que no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, no meu Facebook, comprou o Slim Refresh comigo. A menina da escola do Bernardo, a tia lá do portão, ela viu e ela veio me perguntar que produto era esse que ela queria conhecer. Aí eu já acabei vendendo para ela um produto e já deixei lá outros produtos para ela poder conhecer. Então, gente, isso aqui parece às vezes uma bobeira, mas ajuda muito, com certeza, aí no nosso pós-venda também. Aqui o André... Posso fazer um comentário? Pode sim. Esses canais de comunicação, eles são muito interessantes, sabe por quê? Porque, na verdade, por exemplo, já aconteceu vários clientes meus de gostar tanto do produto e falaram assim, Milton, você me autoriza eu postar isso no meu status? Olha só. Elas oferecendo para postar o produto da Acmos, o meu produto, no post dela, no status dela. Então, a gente percebe que o produto é muito bom e as pessoas começam a querer divulgar, divulgar o produto, entendeu? Com certeza. E aí a gente fica muito feliz quando isso acontece. E isso acontece com bastante constância, na verdade, tá? Isso, com certeza. Você fala com ela que ela pode fazer com toda certeza, né, Milton? Que vai estar divulgando ali para você. Mais uma pessoa divulgando o seu produto para você, né? Gente, uma outra coisa aqui, escute atenta das reclamações. Às vezes, a gente fala assim, ah, eu só quero saber de coisa boa, não quero ouvir reclamação. Mas, uma situação, se você não resolver, um problema do seu cliente pode gerar problemas maiores, né? Então, você ouvindo o seu cliente, às vezes, você errou ali com ele algum processo de comunicação, você passou alguma informação, você deixou de passar alguma informação para ele. Então, gente, sempre escute o seu cliente, né? Mesmo que, às vezes, ele venha ali para passar uma informação que não é para te elogiar, que é para poder falar alguma coisa que ele não está gostando. Escute, porque isso vai servir de aprendizado para vocês também, para que não se repita com outras pessoas, tá? Como... Oi, pode falar. Posso falar? Pode. Nas minhas vendas, é muito interessante isso que você fala, né? Você está atento, né? Ao grau de satisfação do cliente e quando ele... Quando? Isso é raro, tá? Eu penso que no meu processo de venda, no meu período de vendas, eu penso que teve dois clientes que vieram, assim, que vieram não reclamar, né? Mas eu tirei, assim, numa boa. Eu conversei, dialoguei, né? Se o meu cliente não está satisfeito, eu tenho que... Eu não vou brigar com o meu cliente. Eu tenho que, como diz a Tirsa lá, né? Levantar a poeira, sacudir e dar a volta por cima, né? Mas de uma forma clássica. De uma forma que, às vezes, o cliente fica tão ansioso do produto, entendeu? Que ele nem espera, ele nem espera o organismo dele adequar ao produto. Ele já quer um resultado muito imediato. Verdade. E cada organismo, ele reage de uma forma, né? E isso eu tenho, assim, aí a gente conversa com o cliente, né? Analisa, escuta, ouve, fala os pós, né? Os benefícios que ele faz na vida de outras pessoas, dá exemplos, mostra depoimentos e, às vezes, a pessoa, você consegue contornar a situação e o cliente continua, né? Seu parceiro, não tendo aquela coisa meio sem graça, meio difícil, aquela relação meio complicada. Então, isso aí pode acontecer sim, tá, Nia? Por isso que eu até falo, você não deve prometer uma coisa que você não vai ter certeza. Não é porque comigo teve um resultado que com você vai ter esse mesmo resultado. É aquilo que você falou, cada organismo reage de uma forma. Então, a gente tem que ser maduro e passar as informações ali da forma certa. Tem gente que usa o bracelete e, na mesma hora, já sente ali os benefícios do bracelete. Tem gente que demora uma semana, tem gente que demora duas, tem gente que demora um mês. Então, a gente tem que sempre passar isso para o nosso cliente e deixar claro para ele essas informações. Ah, mas se eu falar isso, ele não vai querer comprar comigo. Você prefere o quê? Fazer uma venda forçada? Às vezes, você está mentindo ali para o seu cliente? Ou você prefere fazer uma venda e deixar o seu cliente satisfeito e sabendo ali que ele pode ter o resultado naquele exato momento ou também pode demorar um pouco. Você está sendo sincero com o seu cliente. Então, isso é muito importante. Ana, deixa eu só complementar isso que você falou. Amanhã eu vou estar soltando, eu acabei de receber hoje de uma cliente minha que pela primeira vez ela adquiriu o nosso bracelete. Isso foi na terça-feira passada. Ela queria o bracelete porque ela sentia inúmeras dores, umas dores muito fortes no corpo todo. E ela queria, ela queria, ela acabou adquirindo o meu bracelete. Isso na terça-feira. Isso foi à tarde na escola onde eu trabalho. E ela trabalha na escola com serviços gerais, desce, sobe, escada, varra e abaixa. Então, ela falou que ela sentia muitas dores e essas dores eram muito recorrentes. Aí ela adquiriu o bracelete à tarde. Quando foi à noite eu estava trabalhando, ela já tinha mandado às menos uns cinco áudios. Aí quando eu abri o áudio ela falou, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou aguentando de dores, as minhas dores estão mais intensas, estão mais intensas. Aí eu falei, calma, calma, seu organismo está adaptando ao magnetismo do bracelete. Aí a minha Hamilton está muito, eu sinto muito espontadas e tal. Calma, relaxa. Cada organismo vai reagir de uma forma, né? Aí tá bom. Aí isso foi na quarta, na quinta eu não fui trabalhar, na sexta eu também não a vi e retornei na escola na segunda. Quando eu retornei na escola na segunda-feira, ela chegou assim na porta e falou, Hamilton, eu quero falar com você. Aí eu falei, espera aí um pouquinho, espera aí um pouquinho que eu não posso sair, né? E nisso eu acabei não conversando com ela. Aí quando foi ontem, eu tirei um TRE meu, né? E hoje eu voltei à escola. Ela me chamou de novo. Menina, você precisa ver. Eu gravei o depoimento dela. Ela falou assim, eu quero gravar um áudio, eu quero gravar um áudio e eu vou soltar esse áudio amanhã no território. Você precisa ver ela falando, ela falando que ela não sente mais nada. O corpo dela, o estresse que ela sentia, a fadiga, o cansaço. Menina, mas o depoimento dela foi assim, magnífico. Então, o que eu quero dizer? Se naquele momento do áudio, naquele primeiro dia, se eu não tivesse uma, se eu não respirasse, se eu fosse imediatista, eu teria pedido para ela tirar o bracelete, entendeu? E vão devolver o bracelete. Não, eu fiz com que ela esperasse, com que o organismo dela se adaptasse ao novo produto e hoje ela falou de uma forma assim, tão encantadora, alegria, os olhos dela brilhavam com a satisfação do produto. E ela falou assim, e eu já vendi um, eu vou indicar para a minha cunhada, eu vou indicar para um monte de gente que eu estou muito feliz, eu não sinto mais nada. então é isso que eu estou te falando, de cada organismo. E posta o depoimento dela mesmo, porque ajuda muito, tem pessoas que querem o resultado imediato e a gente, com o depoimento desse, a gente consegue mostrar ali que depende do organismo da pessoa, foi o que nós falamos ali atrás. E como fazer um pós-venda eficiente, né gente? Não existe mágica, é um trabalho constante, é um trabalho duro, focado e organizado. É uma relação que nós precisamos construir com o nosso cliente. não adianta você chegar ali e querer fazer um pós-venda e você não se preparar para isso. Como a Milton falou, ele tem ali uma agenda, ele usa ali um caderno, faz anotações, então existem várias formas de você se preparar, né? Com certeza, primeiro é você tentar conhecer o seu cliente para você saber como você vai falar com ele, como você vai abordá-lo novamente. Então, o importante também é vocês fazerem o pós-venda, que vocês, com o tempo, vão se aprimorando cada vez mais, né? Aqui eu vou passar para vocês algumas dicas de pós-venda, né? Primeiro aqui, tem um processo organizado. Foi o que eu falei aqui atrás, né? Você pode usar tanto uma agenda do Google, uma panela no Excel, um caderno, como o Hamilton usa. O importante é vocês se organizarem para fazer um follow-up de qualidade, né? Isso vai ajudar no processo de acompanhamento da jornada do cliente de vocês, né? O Hamilton já falou ali que ele usa um caderno para estar anotando as informações do cliente dele. Tem gente que usa a agenda do Google para anotar ali o dia que tem que entrar em contato novamente com aquele cliente. Tem gente que usa o próprio celular com as informações, né? Então, vai depender da forma que você se adaptar. O importante é você se organizar. Entenda as razões do seu cliente. Sabe aquela máxima que fala aí no universo mercantil que o cliente tem sempre razão, né? Às vezes, nem sempre ela é verdade. Nós sabemos disso. Mas ela merece ser tratada com cuidado. Então, antes de você criticar uma atitude do seu cliente, uma coisa que ele falou, antes de você debater com ele, busque saber o que aconteceu, o real motivo no confronto do seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Joel. O Joel, ele vendeu o Liberty para um amigo dele. O amigo dele tem um problema seríssimo de constipação. Ele fica dias sem ir ao banheiro. Aí o Joel foi lá e vendeu o Liberty para ele. Ele falou, ó, toma uma xícara por dia que você vai ver como que vai te ajudar e tal. Aí o cara foi lá e falou com o Joel, Joel, eu tomei um litro do chá e não teve resultado nenhum. Aí eu falei, gente, isso é impossível. Como que o cara tomou um litro de chá e não teve resultado? Aí eu falei, Joel, manda ele tomar mais um pouco. Aí ele foi lá no outro dia e mandou mensagem para o Joel, tomei mais um litro de chá e não tive resultado. Aí eu falei, impossível, gente. Eu nunca vi o Liberty não dá efeito para a pessoa. Tem alguma coisa errada aí. Aí o Henrique foi e ligou para o Joel e falou, Joel, faz o seguinte. Já tive uma ideia aqui. Ao invés de você mandar ele tomar o Liberty, vai na casa dele, prepara o chá para ele, bota ele para tomar na sua frente para você ver se realmente ele está tomando o chá. Aí o Joel fez isso. No outro dia ele foi lá, foi na casa do cliente, falou, ô, fulano, eu vim aqui para fazer o chá para você. Não, não adianta fazer, eu já tomei, isso não dá efeito, não sei o que. Não, mas eu faço questão de fazer para você tomar, porque às vezes você está fazendo alguma coisa errada. Aí o Joel pegou lá, a embalagem estava fechada, ele abriu a embalagem, não falou nada com o cliente, não reclamou, não debateu, fez lá o chá, preparou a xícara, deu para ele tomar, falou, toma aqui, agora você pode tomar. Aí o cara ficou meio sem graça, tomou a xícara, falou assim, agora eu vou embora, depois você me conta o resultado. O Joel ali naquela situação, ele poderia ter feito o quê? Poxa, o chá está fechado, você nem tomou, como que você fala que não teve resultado, que não sei o que e tal? Não, ele preferiu não debater com o cliente, ele queria provar para o cliente dele que o nosso produto é excelente, que ia dar um resultado para ele. Então ele foi lá e deu o chá para ele tomar. Gente, não esperou nem o outro dia, o cara ligou para o Joel, o que é que esse chá tem? Eu estou aqui no banheiro, não estou saindo do banheiro, isso com uma única xícara. Aí o Joel foi, ligou para o Henrique e contou para o Henrique. Eu falei assim, gente, eu sabia, não tinha como o cara tomar dois litros de chá e não ter efeito. Então isso aqui, gente, só para mostrar para vocês que às vezes o cliente vem, às vezes ele nem usou o produto e ele já vem debater com você. E se você for debater com ele, você não vai entender o que está acontecendo ali e às vezes pode criar uma inimizade com aquele cliente, né? E se você souber agir da forma correta, você pode ali conquistar uma pessoa para estar fazendo parte do seu negócio com você lá na frente. Então, gente, isso aqui é extremamente importante. Um exemplo aqui que aconteceu esses dias e que a gente vê que isso acontece. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Quer falar alguma coisa em relação a isso, Hamilton? Eu quero sim. Você coloca uma pergunta aí muito interessante, desafiadora para nós que somos representantes, que somos associados, né? como fazer uma pós-venda eficiente. A venda, ela só é eficiente a partir do momento que ela agrega valores, entendeu? Quando você mostra o produto e você fala dele com propriedade por seu consumidor, ali você, ao falar dele, você deposita toda a credibilidade, toda a eficácia, todo o grau de satisfação que o produto pode proporcionar. Então o cliente, automaticamente, quando você apresenta esse produto, ele percebe o grau de credibilidade que você está passando. E aí, se você mostra esse produto, se você está seguro da ficha técnica dele, do que ele pode proporcionar, olha, a venda, ela acontece uma vez, ela vai ser recorrente, e você citou o exemplo aí do Liviti, por exemplo. Sabe o que eu já falo? Quando eu apresento o Liviti para alguém, eu ouço dele, qual é o objetivo do Liviti, o que ele tem, quais são os sintomas. O objetivo do seu Liviti, você tem intestino preso, aí a gente é bem profissional, aí você já estabelece uma relação de confiança com a pessoa. Se o intestino é preso, eu já falo bem assim, ó, leva, mostro todas as orientações como tomar, e já falo assim, você tem que tomar no final de semana. Aí já coloco a questão, vai tomar três xícaras no sábado, três xícaras no domingo, e a partir da segunda-feira, você vai começar a tomar uma xícara. Se ele não fizer o efeito, eu pago cinco vezes mais. Olha só. Eu falo isso para o cliente, sabe por quê? Gente, vocês não têm noção quantos clientes eu tenho que usam o Liviti. e como que eles propagam o Liviti. Então, se eles me dão esse retorno, se eles mandam áudio para mim falando, Hamilton, isso é maravilhoso, isso é fantástico, por que eu não vou passar essa informação para o meu cliente e vou enaltecer o meu produto? Você está entendendo? Então, é fantástico. Então, você tem que despertar nesse cliente uma relação de segurança, de que o produto realmente é eficaz e você já está comprovado que ele é eficaz, entendeu? Porque se eu ouço do meu cliente, se ele manda áudio para mim, se eu olho nos olhos dele e está com o sorriso ficar na orelha, acabou. Rependa sempre. Tem pessoas que precisam do Liviti que tem um problema sério do intestino. Então, ele vai tomar um mês, vai querer tomar de novo e vai divulgando o produto. Com certeza. E quando você conhece o seu produto, é aquilo que você falou. Você fala dele com propriedade. Você fala, não, meu produto funciona. Às vezes, tem pessoas que precisam tomar um pouco mais, porque ela tem um problema mais sério. Mas tem pessoas que na primeira xícara já é o suficiente. Então, é aquilo que a Mito falou. A gente precisa também estudar os nossos produtos para poder falar deles com propriedade para as pessoas que nós estamos vendendo. Aqui, aprenda com o seu cliente. Um cliente satisfeito pode ensinar algumas lições. Por isso, é importante estar receptivo e com a mente aberta para assimilar as críticas. Foi o que nós falamos ali atrás. A gente precisa estar sempre buscando a melhor forma de comunicação com o nosso cliente. Ali, se o Joel tivesse ficado nervoso, não tivesse ouvido, não tivesse ouvido o cliente dele ali, o cara falou que tomou e acabou ali e acabar por aquilo ali. Às vezes, nunca mais ia olhar para aquele cliente. O cara ainda ia falar mal do produto para outras pessoas, um produto que ele nem usou. Agora, quando você está ali aberto a ouvir e assimilar o que o seu cliente tem para falar para você, às vezes, você errou ali em algum processo de comunicação, como a gente falou ali atrás. Então, você precisa ouvir o seu cliente. saber se ele está usando o produto da forma certa, se ele está ali igual um produto de emagrecer. Ele está tomando o produto todos os dias? Ele está tomando os horários certos? Então, a gente precisa saber, ouvir o cliente para poder também saber o que está acontecendo ali naquela situação. E aí, tem um outro fator também, né, Ana Paula? Ana, e aí tem um outro fator, se o cliente está insatisfeito, eu tenho que fazer uma avaliação da minha fala, da minha abordagem, aonde foi que eu, que eu não fui feliz no meu ensinamento, na minha apresentação do produto e tentar fazer isso como uma lição, entendeu? Para que você, na próxima abordagem, você tome alguns cuidados que talvez não aconteceu. Isso aí. Não transfira a sua responsabilidade, gente, reconheça que o problema existe, se coloca no lugar do cliente, entenda a dor do seu cliente e se esforce ao máximo para resolver. Um exemplo, o bracelete, se o cliente for lá, você vendeu um bracelete para a pessoa, aí aconteceu do holograma escurecer, ou a pedrinha ali, o imã caiu. Ao invés de você chegar para a pessoa e falar assim, ô Maria, vai lá na franquia e leva lá o bracelete e mostra lá para o dono da franquia, lá para o atendente que ele vai resolver para você o que você tem que fazer. Não, não faça isso não, não transfere a sua responsabilidade para outra pessoa não, mostra para o seu cliente que você se preocupa com ele mesmo, você já tendo vendido aquele produto para ele. Porque ele, estando satisfeito, ele vai comprar outros produtos com você e até mesmo vai te indicar para outras pessoas. pede ali, se você mora próximo a ele, pega ali o bracelete, leva lá na franquia, tenta ver o que pode ser resolvido ali naquela situação, a franquia vai passar para a Acmos, eles vão analisar se foi mau uso, se não, se foi o problema realmente ali do produto que está com defeito, que precisa ser trocado. Então, tudo vai ser analisado. Então, você precisa assim, não passar isso para outras pessoas, faça isso. Ah, o cliente mora longe de mim, como que eu faço? Pede para ele tirar uma foto para você, envia para a franquia, entre em contato ali no chat da Acmos para tentar solucionar o problema para o seu cliente para que ele saia satisfeito dessa situação. E no caso, se você morar perto do seu cliente, não deixa ele sem o bracelete não, deixa o seu com ele enquanto você está resolvendo o problema dele. Você tem que mostrar para ele que ele é importante para você, que a satisfação dele é importante para você. Então, gente, isso é muito importante, não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas, faça pelo seu cliente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Não é isso, Hamilton? Nossa, perfeita a sua fala, tá? Já aconteceu isso comigo, o importante, eu acho que o principal, né? O principal na sua venda é o cliente. Se ele não está se sentindo bem, se o problema está no produto, você pega, você pega o produto na hora, você tende a tomar, mas isso não vai te trazer prejuízo? Não, eu quero o seu grau de satisfação. E aí, você tem que ser bastante sorridente. eu quero o seu grau de satisfação, eu vou te dar um outro produto, você pega o produto, se você vai à franquia, fotografa, mostra a nota fiscal, você consegue um outro produto, dependendo de como que ele está sendo, de qual o grau, como que ele está sendo, como que ele está, na verdade, sendo recolhido. Você tem como fazer essa devolução e apresentar um outro produto. Isso é muito interessante, tá? Até mesmo ali o problema da alergia que a pessoa tem, às vezes no fecho. Ah, você liga para a pessoa, fala com ela, ah, você pode pegar e virar o fecho, ao contrário, vai e pega uma chavezinha, ele vai lá e vira. Por que você não vai lá e faz isso para ele? Isso aconteceu com a cliente minha, a minha manicure, ela comprou comigo o bracelete e ela me mandou mensagem, Ana Paula, eu estou cheia de alergia, o fecho está me dando alergia. Aí eu falei com ela, manda foto para eu poder ver como está o seu pulso, né? Aí eu vi que era justamente ali na região do fecho. Aí eu falei assim, eu vou ir na sua casa e vou fazer um negócio aí para ver se a gente consegue melhorar isso para você. Aí eu fui lá na casa dela, peguei o fecho, virei ao contrário, botei o parafuso para cima, porque às vezes o parafuso que dá ali alergia na pessoa, virei, ela está lá usando o bracelete super satisfeita. Então, se eu tivesse deixado para ela fazer, ela ia tirar o bracelete e ia guardar lá e não ia usar mais. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que mostrar para o nosso cliente que a gente realmente se preocupou com ele e quer o bem-estar dele, né? E você tem que resolver o problema do seu cliente. Pronto. Resolver de uma forma tranquila, de uma forma transparente. Isso aí. Gente, outra dica aqui, honre a sua palavra, jogue limpo com o seu cliente, permitindo que ele tenha todas as informações que ele precisa para tomar a decisão. O seu papel é passar para ele as informações. A decisão, quem tem que tomar é ele. se ele não está se sentindo satisfeito com aquele produto, se ele acha que aquilo ali não vai fazer bem para ele, não adianta você empurrar aquilo para ele para que ele compre a qualquer custo e depois ele vá lá e reclame daquele produto que ele comprou. Não, você precisa passar para ele, mostrar ali os benefícios do produto, faça demonstração. Hoje nós temos treinamentos aí que falam as melhores formas para você abordar o cliente. Você abordou ali, o cliente gostou, deixa ele tomar a decisão dele, deixa ele comprar, deixa ele ver se ele vai querer aquilo. Não adianta você querer passar por cima dele, querer que ele compre e depois ele reclame. Então, seja sempre, honre com a sua palavra, mostre para ele que você está falando ali a verdade, sem se preocupar em estar mentindo, ah, isso aqui vai dar um resultado para você se você comprar, amanhã você vai ficar melhor, precisa parar de sentir dor. Não, fale o que tem que ser falado e deixe ele tomar a decisão dele. Aninha. Oi. É por isso que a venda é presencial, eu privo muito pelo contato físico, porque quando você tem contato físico com o cliente, quando você demonstra o produto e ele percebe que o produto tem qualidade e o resultado ele já acontece, a venda é certa, você está entendendo? Então, isso é fantástico. Com certeza. Negocio com transparência e cordialidade, né? Isso aqui, o Hamilton faz com propriedade, cordialidade. O Hamilton tem sempre um sorrisão aí no rosto, está sempre buscando aí ser cordial com o seu cliente. Então, às vezes, gente, o nosso cliente, ele prefere comprar, ele prefere um atendimento de qualidade do que ter preço. Tem gente que fica muito preocupada com o preço. Ah, já vai lá para o cliente e fala, se eu comprar esse aqui eu vou dar um desconto. O cliente nem pediu desconto, o cara está preocupado em oferecer o desconto para o cliente. Não, busque ali, passa para ele com transparência, os benefícios do produto, seja cordial, trate ele com entusiasmo, mostre para ele que o seu produto é bom e com certeza ele vai querer comprar com você e vai estar sempre ali comprando com você. Não é isso, Hamilton? Aí está o grande lance do vender. Você vende, você também vende a sua imagem, tá? E a forma como você se apresenta para o cliente é a forma como que ele vai consumir o seu produto e comprar o seu produto, entendeu? Então, eu costumo falar que um bom dia, um sorriso, um abraço, um beijo, entendeu? E quando você já consegue estabelecer essa relação de amizade, que a venda, eu acho interessante isso para mim falar, que a venda ela se transforma também numa relação bonita de amizade, de integração, de interação, as pessoas passam a te receber de uma forma muito carinhosa, tá? Às vezes acontece, eu acho até engraçado, que quando eu vou recorrentemente a um lugar que eu trabalho com escola, né? Então, as pessoas já chegam, elas me convidam para tomar café, elas me convidam para almoçar, você tá entendendo? Então, a gente percebe um clima gostoso e aí, claro que a gente fica mega feliz, né? Poxa, você saber que você está sendo transparente, que você está sendo acolhido, que os seus produtos estão sendo eficazes, cara, é muito interessante. Então, você tem que ter isso mesmo. Comer o seu cliente com os olhos, o sorriso estampado, segurança, você tá entendendo? Falar nos olhos dele e aí as coisas vão acontecendo. Com certeza, quando você trata bem ali o seu cliente, né? Mostra ali que você se preocupa realmente com ele, a venda se torna uma consequência, né? Aqui eu vou falar para vocês sobre o CRM, que é uma sigla em inglês, eu não sei falar essa palavra aqui, né? Não sei se você sabe em inglês, Hamilton, mas eu não sei falar, eu vou traduzir daqui em português, é gestão de relacionamento com o cliente. A Lúcia sabe falar com certeza, né? Se a Lúcia puder falar aí para mim essa palavra aqui, fique à vontade, eu penso, vai falar em inglês aí. Isso aqui, gente, nada mais é do que um relacionamento com o seu cliente. Você vai estar criando ali uma espécie de raio-x com o seu consumidor. Eu nem sabia quando eu estava preparando esse treinamento, mas o Henrique me contou ontem que a Acmos está preparando um aplicativo que vai utilizar esse CRM. Esse CRM, ela vai ter ali todas as informações, nós vamos jogar ali todas as informações do cliente, desde data de aniversário, o dia que ele comprou, tudo certinho, e a Acmos vai estar fazendo esse contato com o cliente para a gente. Olha só, a Acmos, ela é uma mãe mesmo, né? Ela vai estar aqui, ao invés da gente estar se preocupando, claro que a gente tem que estar sempre mantendo um contato com o cliente, com certeza, mas ela também vai fazer isso pela gente. Então, vai ser um aplicativo que com certeza vai estar ajudando muito aí no nosso processo de pós-venda com o nosso cliente. Eu não vou falar muito dele porque eu não participei lá do evento, então eu não sei muito bem como que vai ser utilizado, mas eu sei que já está sendo preparado e logo, logo todos vão estar aí utilizando esse aplicativo para estar melhorando as suas vendas. Aqui, gente, eu vou falar para vocês sobre oito ações de pós-venda para vocês fidelizarem os clientes de vocês, tá? Vamos lá. A primeira aqui, o follow-up e o pós-venda de qualidade, né? O follow-up, gente, é um processo de acompanhamento do cliente, para que ele tenha sempre a Acmos viva em sua memória. Então, quando você faz aquele processo, aquele acompanhamento com o seu cliente, ele, toda vez que ele lembrar daquele produto, toda vez que ele precisar, ele vai lembrar de você, ele vai lembrar da Acmos, toda vez que ele ouvir sobre aquela situação, ele vai lembrar de você. Por quê? Você vai estar ali sempre preocupado com ele. Ele comprou o seu produto com você, ligue para ele para saber se ele está usando o produto realmente. Eu falava muito isso na minha mentoria, quando eu dava mentoria de AKSPA. Às vezes a pessoa compra o produto com você e coloca na prateleira. Produto na prateleira, a gente não dá resultado. A pessoa nunca vai ter resultado com aquele produto. Então, se você não liga para o seu cliente, você não vai saber se ele está usando o produto da forma correta, se realmente ele está usando o produto. E quando você faz esse contato com o seu cliente, você pode ali estar ajudando ele. Às vezes ele está passando de uma forma que não é certa ali um hidratante no rosto ou um creme de limpeza facial. Às vezes está passando da forma errada. Você vai ali ajustando com ele aquela situação para que ele tenha um melhor resultado. Então, gente, sempre busque fazer ali o follow-up, faça o contato com o cliente de vocês. Hamilton, você faz esse processo de acompanhamento com o seu cliente? Você entra em contato para saber se ele está usando o produto, se ele está gostando? Está sem som, Hamilton. Aí entra o grande diferencial nosso. Você está entendendo? Você não está ali. O seu produto, você não vende o seu produto, o nosso produto, simplesmente de uma forma de rendimento, de ganhar dinheiro. Tem que ser além disso. Como é que você faz isso? Você vende o produto, o cliente adquire o seu produto, eu faço isso, né? Deixo mais ou menos de uma semana, passo uma semana, dependendo de qual é o produto, no máximo 15 dias, eu retorno, faço uma ligação no Zap, eu converso com ele pelo Zap, para saber se ele realmente está usando o produto e se os objetivos que ele queria alcançar se estão sendo alcançados. Então, esse feedback, esse feedback diferencia a gente do lado de vendedor, de simplesmente um vendedor, mas também um meramente profissional. Entendeu? Com certeza. E o nosso maior desafio como vendedores, né? E pessoas que estão buscando fazer um pós-venda de qualidade, é saber se nós estamos para realizar o follow-up de qualidade, né? Então, a gente precisa ter todas as informações que a gente precisa do nosso cliente para que a gente consiga realmente fazer esse acompanhamento. Foi até o que a gente falou ali atrás. Anota ali o dia do aniversário dele. Pega um dia, não liga para falar nada de produto, não. Liga para saber como que ele está. Liga para dar os parabéns para ele, para falar, ó, eu lembrei do seu aniversário, estou ligando para desejar feliz aniversário, que você seja muito feliz e tal. Eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz. Poxa, a Ana Paula ligou para mim só para me dar os parabéns. Liga na segunda-feira, pega na segunda-feira, bota na nossa agenda na segunda-feira para você fazer o follow-up com seus clientes. Ó, eu estou ligando para você para desejar uma semana maravilhosa, que sua semana seja abençoada. cara, com certeza ele vai ficar totalmente sentindo assim até especial, porque hoje, gente, são poucas pessoas que fazem isso no nosso mercado e quem faz isso está se destacando, está crescendo, está vendendo cada vez mais. O Mamilton aí que é um exemplo, ele faz isso aí com maestria e com certeza os clientes dele estão cada vez mais felizes com o atendimento dele. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Eu tenho um exemplo que eu fiz um tratamento com uma dentista, já tem mais de 10 anos que eu fiz um tratamento com essa dentista. Depois que eu mudei para o meu, que eu coloquei aparelho, eu continuei o tratamento com esse dentista que colocou o aparelho em mim. E essa dentista, todo ano, ela me manda uma mensagem me parabenizando. Ela me manda um cartãozinho e chega pelo correio. Todo ano, gente, sem mentira, eu recebo o cartãozinho dela me dando os parabéns pelo meu aniversário. Eu deixei aqui até acordada e falei assim, o dia que eu precisar de uma especialista, com certeza eu vou ir nessa dentista, porque olha o carinho que ela tem comigo. Ela, tipo assim, mostrou ali que ela, olha o quanto de tempo que eu não vou nela. Tem mais de 10 anos que eu não vou nela. Mesmo assim, todo ano, ela me manda essa mensagem. Então, a gente acaba se sentindo até especial e a gente quer retribuir de alguma forma. Então, isso é bem interessante. A outra forma aqui, ofertas especiais. Seus clientes são especiais. Aqueles mais antigos e fiéis merecem um tratamento diferenciado. Às vezes, a gente tem ali um cliente e você precisa demonstrar aquela gratidão para aquele cliente seu. Então, nada melhor do que você entrar em contato com ele, oferecer para ele, tentar saber o que está acontecendo, por que ele não está comprando, ou então, oferecer para ele um brinde, um desconto. Então, busque se aproximar do seu cliente para saber como que você pode estar agindo ali com ele. Às vezes, você pode estar criando ali algumas promoções, comprou tantos produtos, vai ganhar tantos. Se você comprar esse produto, você vai acumular um ponto para ganhar um outro produto ou para ganhar um desconto. Ou até mesmo para poder ganhar ali uma limpeza facial, um spa dos pés. O importante é você fazer com que seu cliente se sinta especial. Você faz isso com seus clientes, Hamilton? Com certeza, né? Totalmente. Entendeu? O cliente, quando ele é recorrente, quando ele tem uma compra significativa, ele nem precisa pedir. Você está entendendo? Automaticamente, eu pego algo que ele goste, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma venda para uma cliente de 480 reais. Top. Poxa, segundo a compra dela, você acha que eu não vou dar um mimo para ela? Claro que eu vou dar um mimo para ela com muita alegria, com muita satisfação. Então, a gente não deve ser a gente não deve ser a usura. Usura é aquele que só quer ganhar, né? Poxa, dá um espado hidratante das mãos, dá um creme dental, dá um flash ice, você está entendendo? E aí, você vê que o cliente, ele fica mega feliz, agradece, sai feliz, entendeu? E eu muito mais, porque aquilo ali, para mim, é o mínimo, você está entendendo? Então, eu acho que a gente tem que ter esse lado de reconhecimento e de satisfação, de proporcionar a satisfação para o cliente e da gente. Tem que ser vivo. O tratamento tem que ser vivo. Essa é a palavra certa. E é uma forma também, Hamilton, de você mostrar para o seu cliente que você tem outros produtos além daquele que ele comprou, né? Ele vai estar conhecendo ali o gel dental que ele não conhece, ele vai estar conhecendo o hidratante para as mãos, o fresh ice. Então, são coisas que para a gente saem um pouco mais barato e você vai deixar o seu cliente feliz e vai estar ali disponibilizando um produto para ele conhecer, né? E quem sabe, mais para frente, ele está comprando aquele produto também com você, né? Aqui, mais uma dica. demonstre real interesse pelo seu cliente, né? Tem gente que às vezes atende aquele cliente ali de forma, tipo assim, ah, de qualquer jeito, não se preocupa com ele, né? Faça a questão de jogar aberto com ele, permita que ele entenda o que está acontecendo. Se ele comprou um produto com você e aquele produto ali não está dando aquele resultado que ele quer, mostre para ele que aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que ele pode estar usando ali mais vezes ou ele pode esperar mais um pouco para ter um resultado melhor. Então, a gente tem que estar sempre mostrando ali que a gente tem o interesse no cliente, não no produto, tipo assim, não no dinheiro que a gente vai receber ali através daquele produto, né? Um outro ponto aqui, ó, entrega tudo que prometeu ao seu cliente e algo a mais, né? É o conceito over delivery, né? Que se fala. Pode ser definido como aquele plus na sua venda, né? A amostra de um produto que não tem relação com o que ele comprou. Vamos supor, o seu cliente comprou lá um kit de emagrecimento com você, né? Você vai lá e dá a amostra para ele de um doctor fit, um exemplo. Não tem nada a ver com o que ele comprou, mas ali é a oportunidade, foi o que a gente falou ali atrás, é a oportunidade dele conhecer um produto que ele não conhecia, que ele nem ia perguntar para você, mas você foi lá e deu para ele conhecer. Então, esses aqui são detalhes que fazem a diferença, né, Hamilton? É, e você entrega esse produto, entrega esse produto com qualidade e com muita eficiência e rapidez, entendeu? De preferência, Ana, se você tem, claro, eu já, eu quando eu saio para fazer um evento, fazer uma venda de um produto, eu não levo um produto, eu levo, se eu sei que aquele produto que eu estou vendendo é carro-chefe, com certeza eu vou levar de cinco a oito dele, porque quando ele compra e ele tem acesso ao produto, cara, o grau de satisfação é enorme, e se eu não tenho esse produto na hora, eu vou procurar imediatamente o mais rápido possível atender esse cliente para que ele não deixe, para que não deixe a desejar. Com certeza. Aqui, gente, quinto passo aqui, crie opções para o seu cliente, uma maneira de melhorar o próprio produto e serviço, vamos supor, o cliente foi lá e comprou um shake com você, entrega para ele uma relação de receitas que ele pode fazer ali com o nosso shakes, o cliente foi lá e comprou com você a linha facial, entrega para ele o folder ali explicando como que ele usa os produtos da linha facial, qual o processo que ele deve seguir ali, então a gente tem que estar sempre buscando aprimorar ali os nossos produtos, né? Então isso aqui é bem legal, uma dica bem importante que quem está fazendo, está conseguindo agregar valor ao produto, né? E você acaba até vendendo mais para o seu cliente, que ele veja assim, pô, a Ana Paula simplesmente não vendeu o produto para mim, ela foi lá e se preocupou em me dar algo a mais ali naquele produto e com certeza quando aquele produto acabar ali e ele está usando da forma correta, ele vai querer comprar novamente comigo, né, Amilton? Isso é interessante, ontem por exemplo, eu recebi uma dica muito interessante, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de tomar o Leviti por causa do chá, gente, mas aí tem uma outra alternativa ontem que eu recebi, a pessoa coloca um pouco de suco de maracujá no Leviti, olha só, para dar uma amenizada no aroma para quem não gosta, entendeu? E uma outra dica que eu sempre dou, por exemplo, quem não gosta de shake, ah, por que você não gosta de shake? Ah, tem que tomar com leite, não, eu tomo com água, como assim? Ah, eu pego três colheres de sopa, coloco 200 ml de água, pego três pedras de gel, se eu quiser tomar, pego uma banana, trituro, fica perfeito, então você tem que dar essas opções para as pessoas, entendeu? Essas alternativas para que ela possa comprar o seu produto e fugir, e aquelas objeções que ele tem, que não gosta disso, não gosta daquilo, ele tem outras formas de consumir o produto, entendeu? Com certeza, uma outra dica aqui, gente, não economize em treinamento para a sua equipe, você precisa duplicar isso para a sua equipe, não adianta o Hamilton, somente ele lá, fazer um pós-venda deficiente, o Hamilton precisa ensinar as pessoas que estão no time dele a fazer um pós-venda também, porque senão vai ficar tudo em cima do Hamilton e daqui a um tempo ninguém vai estar fazendo isso, mas como o Hamilton é uma pessoa que ele fala para as pessoas e ele está fazendo, a equipe dele vê o que ele faz, a equipe dele vai acabar se espelhando no Hamilton, então com certeza ele está duplicando isso para a equipe dele da melhor forma possível, então a equipe dele vai estar cada vez mais melhorando essa habilidade de pós-venda, que é extremamente importante no processo de venda, né? Juaninha, Ana, o Tiago Conce lá no Experience, ele falava o seguinte, que a equipe é a cara do líder, entendeu? Então se o líder passa a eficiência, passa a atitude, consequentemente a equipe ela vai se espelhar no líder. Então a gente tem que ter essa preocupação, principalmente para quem está chegando, né? De como é que é uma boa venda, como se apresentar, como falar do produto, qual abordagem que você tem que falar para que ela seja eficaz, entendeu? Então isso é muito importante, você passar essa segurança para as pessoas que estão ao seu redor, porque você também quer ele de sucesso. A gente evolui, evolui junto, a gente evolui coletivamente, e isso é o mais importante na Aquos, é você saber que cada um tem o seu diferencial, mas que juntos somos muito mais. Já pensou? Se um Hamilton é bom, imagine dez Hamilton aí trabalhando. Então você vai estar aí duplicando com a sua equipe, a sua equipe vai estar crescendo junto com você de forma correta, de forma consequente, de forma, como posso dizer, vai se manter ali naquele grau, vai estar crescendo todo mundo junto, não é só o Hamilton que vai crescer. E também o Hamilton não vai conseguir crescer sozinho, o Hamilton vai precisar da equipe dele para crescer junto com ele. Então isso aqui é extremamente importante. Aqui o sétimo passo, gente, nunca prometa o que você não pode fazer ou entregar para o seu cliente. Isso aqui é extremamente importante, nunca prometa um prazo que você não pode cumprir. Ah, vai chegar para você em três dias, vai chegar o produto aí pelo correio. Você não pode falar isso, porque o correio é um serviço terceirizado. Já aconteceu uma greve, como já aconteceu várias vezes, e o produto não chegar. Claro que a culpa não é sua, mas você prometeu para o seu cliente que aquele produto ia chegar. Então, isso aqui é importante. Não prometa aquilo que você não pode cumprir, você não pode falar. Se o cliente comprou ali um produto com você, como a gente falou lá atrás do Bracelete, você compra ele que amanhã você vai ter um resultado. Não é assim, cada organismo reage de uma forma. Então, se preocupe em falar com o seu cliente dos benefícios do seu produto para ele saber que ele comprando aquele produto ele vai ter um resultado, mas é dependendo do organismo dele. E depois que ele comprou, é aquilo que a gente falou, entre em contato com ele para saber se ele está usando, como que está sendo o uso ali do produto para saber se realmente está surgindo aquele efeito que ele precisa de ter com o produto. O Aninha, Ana, isso aí é uma coisa muito interessante, porque na verdade às vezes você tem um produto que ele sai muito, que ele vende muito. Eu passei por isso semana passada, por exemplo, o reparador de pontas. Cara, eu vendo ele demais. E aí, se alguém já usa, alguém automaticamente já fala. Então, duas clientes queriam. Ah, eu quero conhecer. Eu falo assim, no momento, eu não tenho esse produto, está em falta na franquia, aí você usa da verdade. Então, no momento, eu não tenho como adquiri-lo, mas assim que chegar, eu te comunico, eu peguei seu telefone, eu já estou com seu telefone, assim que chegar, que eu tiver acesso a esse produto, com certeza, eu vou entrar em contato com você. Então, você tem que ser verdadeiro. Porque aí você, ah, passou dois, três dias, ah, você não conseguiu meu produto ainda. Realmente, ele ainda não chegou na franquia. De tanto que ele vende, é um produto de qualidade. Aí você, o que você faz? Você não... Agrega valor também. Entendeu? Você vai agregar valor ao produto, né? Vai mostrar, pô, o produto não está na franquia porque ele vende muito. A pessoa fica mais interessada ainda em que pegar o produto com você, né? Isso daí. Oitavo ponto aqui, gente, escute o feedback de seus clientes para melhorar seus produtos e serviços, né? Às vezes, nós estamos preocupados ali e somente ouvir elogios dos nossos clientes, dos nossos associados. Às vezes, eles têm coisas ali que vai ser bom para a gente ouvir. Mesmo que ali seja duro para a gente ouvir aquele feedback, mas se ele está falando aquilo, é porque às vezes é um ponto que a gente precisa melhorar. Às vezes, a gente fica preocupado. Ah, fulano está falando isso e isso de mim. Por que ele está falando isso e isso de mim? Por que ele está falando isso do meu atendimento? Então, se ele está falando, é porque alguma brecha eu dei para ele falar aquilo. Então, às vezes, pode até não ser. mas é importante a gente ouvir o nosso cliente. A gente entender o que ele está falando para saber como que a gente vai agir com ele da melhor forma e também para a gente poder tentar melhorar isso para não agir dessa forma com outros clientes que estão por vir. E a gente ouvindo o nosso cliente, nós vamos fidelizar esse cliente porque ele fala assim, pô, o Hamilton está me ouvindo ali. Mesmo eu levando aquela crítica para ele, ele não ficou chateado. Ele me ouviu e junto aqui comigo ele está tentando melhorar aquele processo de atendimento dele. aquele processo ali de venda. Então, o Hamilton é uma pessoa ali que eu posso estar sempre comprando com ele porque ele vai sempre me atender bem. Hamilton, você recebe feedback da sua equipe? Você pede feedback para a sua equipe? Eu não só peço como eu gosto de pedir. Eu acho que é interessante eu estar ouvindo a minha equipe para ver se a gente está no caminho certo. Que a gente, enquanto ser humano, se a gente errar, é um ato normal. Agora, continuar no erro que é terrível. Quando você erra e quando você recebe, uma crítica, por mais que ela seja dura, de se ouvir, pensar sobre a sua postura, sobre a sua atitude e com certeza vai agregar lá na frente. Isso aí é fato. com certeza. Vamos lá, né? Por que investir no pós-venda? Vamos lá, algumas estratégias por que a gente deve investir no pós-venda. Fidelização do cliente, garantia de que ele sempre vai voltar a fazer o negócio com você, que ele sempre vai voltar a comprar o produto com você. Quem sabe esse cliente futuramente se torne um empresário o Arkham junto com você, começa a fazer parte da sua equipe. Então, quando a gente fideliza esse cliente, daqui a pouco você fala com ele, ao invés de ele comprar com o produto pagando ali o valor X, por que ele não pode comprar o produto por 50% de desconto com você? Então, esse cliente vai ficar muito feliz você falando isso com ele e com certeza vai querer se tornar um associado e fazer parte da sua equipe. Indicação de clientes, a divulgação do seu trabalho para outras pessoas, ou seja, ele vai fazer propaganda gratuita do seu serviço. Então, quando você trata bem o seu cliente, ele vai fazer isso aqui de forma natural, ele vai lá postar em uma rede social, ele vai estar no encontro de família e vai falar eu comprei um produto com o Hamilton que é muito bom, dá super resultado, o Hamilton é um cara que entrega rapidinho um produto para mim que não sei o que, então isso aqui é super importante. Aumento das vendas, a propaganda boca a boca, gente, é feita por seus clientes e é a melhor propaganda que nós temos, essa propaganda boca a boca, é melhor do que Facebook, é melhor do que Instagram, é melhor do que qualquer coisa, porque o seu cliente ele vai estar falando uma coisa ali que aconteceu com ele, ele vai falar para outras pessoas, então isso aqui é muito importante, né? A recorrência nas vendas, quando você tem ali um cliente que é fiel a você, ele vai ser recorrente, ele vai estar sempre comprando com você aquele produto, então isso aqui é extremamente importante, a ampliação dos lucros, com aumento significativo das vendas, você vai ter ali lucros de forma natural, você vai estar ganhando ali de forma natural, quanto mais você vai vendendo, mais lucro você vai tendo ali com os produtos que você vai vendendo para o seu cliente, eu falo assim, a nossa preocupação não tem que ser com dinheiro ali no momento, a nossa preocupação tem que ser com o cliente, o dinheiro ele é uma consequência, ele vai vir, de uma forma ou outra ele vai vir, a partir do momento que você faz da forma que tem que ser feita, da forma certa, você trata bem seu cliente, mostra para ele que o seu produto tem qualidade, amanhã ou depois ele vai estar comprando ali com você sempre, você concorda comigo, Hamilton? Perfeita a sua fala, tá? E isso eu presencio com muita naturalidade, eu tenho clientes meus que são recorrentes, que são mensais, entendeu? Que ele adquire um produto meu, o AkaVeg, por exemplo, vou dar um exemplo, nossa, tem cliente, gente, esse clima dental é maravilhoso, então, todo mês, ela vem recorrentemente adquirindo esse produto, eu tenho, por exemplo, clientes com o Bio Hair, por exemplo, que é um espetáculo, não é isso? que já tem mais de um ano que é fidedigno, que divulga, você tá entendendo? Então, isso pra gente é muito satisfatório, você saber que o seu cliente é recorrente e cada dia que ele vem até você, ele acaba conhecendo outros produtos e adquirindo outros produtos e consumindo outros produtos, então, cara, nós estamos assim com o produto certo, na hora certa e na venda certa pra todas as pessoas, entendeu? Com certeza. Uma coisa, uma frase que eu peguei pra vocês, se todas as condições forem iguais, as pessoas vão querer fazer negócio com os amigos e se as condições não forem tão iguais, elas ainda assim, gente, vão querer fazer negócio com os amigos. Então, a dica que eu tenho pra vocês é se tornem amigo dos clientes de vocês, criem uma conexão verdadeira com os clientes de vocês porque quanto mais vocês criarem essa conexão, mais eles vão ter credibilidade com vocês, não é, Milton? Você falou tudo agora, cara. A venda, ela tem que ser conciliada, você tem que agregar valores na venda, entendeu? Você tem que estabelecer essa conexão, esse diálogo, essa amizade, essa interação, essa integração, essa acolhida, entendeu? Isso faz parte da venda, entendeu? Porque você começa a conquistar o seu cliente e depositar a confiança do seu produto. Então, isso é fantástico, tá? Com certeza. e quando o cliente ele vive ali uma experiência positiva com você, ele não vai querer somente comprar o produto com você, ele vai fazer questão de repercutir essa satisfação dele com o seu produto e com o seu atendimento, né? Nada melhor do que você ouvir aí, compra lá com a Milton porque ele é um cara que vai te dar todo o suporte que você precisar, pode cadastrar na equipe do Hamilton porque ele é um cara ali que tá sempre te ajudando, ele vai buscar ali sempre a melhor forma pra poder te atender, pra te ajudar, te orientar, te ajudar a crescer nesse negócio. Então, gente, nós temos que entender que o pós-venda, ele não vai ser utilizado apenas pra vender produto. O pós-venda no nosso negócio, ele vai ser utilizado também pra uma pessoa que você cadastrou. Essa pessoa que você cadastrou hoje na sua equipe, ela precisa de um atendimento, ela precisa ali de um acompanhamento. Então, quando vocês cadastram alguém na equipe de vocês, não simplesmente vai lá e cadastra essa pessoa. Sabe por quê? Porque vocês estão lidando com os sonhos de outras pessoas. Então, a nossa preocupação tem que ser e sempre passar pra essas pessoas as melhores informações. Uma coisa que eu falo, tomem cuidado com as listas de transmissões. Às vezes, tem gente que quer lá e quer passar tudo por lista de transmissão. Jogar um monte de informação ali pro cliente, pro associado dele. E aquilo, gente, não é legal receber milhões de informação por dia. Com certeza, você precisa passar essas informações para o seu cliente. Mas passe da forma certa. Às vezes, vai dar um pouco mais de trabalho, mas faça. Eu, por exemplo, eu não gosto de pegar uma mensagem e simplesmente compartilhar com a pessoa da minha equipe. Uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa hoje. Eu vou lá e compartilho. Porque eu acho muito ruim quando você recebe uma mensagem que está escrito ali compartilhado. Porque você sabe que aquela mensagem não foi feita pra você. Ela foi compartilhada de uma outra pessoa. agora, quando você vai lá e copia aquele texto que a pessoa colocou e você manda lá pra aquela pessoa no WhatsApp dela ali e faz questão de colocar o nome dela, ela vai falar, poxa, a Ana Paula está falando isso aqui pra mim. Ela está se preocupando comigo. Ela simplesmente não foi lá e compartilhou aquela mensagem. Então, são detalhes que fazem a diferença. Detalhes que nos ajudam muito. Então, se preocupe com esses detalhes também. Às vezes, tem gente que vai lá e recebe mil informações lá no nosso grupo de WhatsApp. Quer passar aquelas informações todas pro cliente dele num único dia. Não, gente. Queria ali uma pasta no celular de vocês com as informações que vocês recebem ali no grupo pra ir enviando ali dia após dia pro cliente de vocês, pro associado de vocês. Porque ninguém gosta de ficar recebendo milhões de mensagens todos os dias. Isso é ruim. Isso acaba queimando vocês. Daqui uns dias, a pessoa que cadastrou com vocês, ela não vai nem querer abrir suas mensagens e tantas informações que tem ali. Às vezes, na maioria das vezes são informações boas, mas que ela não vai dar aquela atenção que aquela mensagem deveria receber. Porque é de tanta informação que vocês passam pra elas. Então, isso aqui é uma dica que é super importante. Eu botei aqui... Pode falar, Milton. Na verdade, a gente fica muito empolgado e muito entusiasmado quando a gente consegue pegar o nosso consumidor, ele dá a oportunidade, além de ser um consumidor, e de querer fazer parte da equipe pra representar os nossos produtos. E a gente, nessa ânsia, a gente tem que saber dosar. Saber dosar as informações, saber dosar aquilo que você oferece pra ele. Porque, se não, acaba sendo uma coisa muito taxativa e cansativa. Então, você tem que dar aos poucos as informações pra que o cliente, pra que esse novo parceiro é seu, ele se sinta importante e não se sinta saturado de informação. sabido dosar. Calma aí que o Bernardinho apareceu aqui na área. A Patrícia até colocou aqui, verdade, Ana, cada cliente é especial. Então, a gente tem que fazer isso. Mostrar pra ele que realmente ele é especial, né? Eu peguei aqui, gente, as fotos aqui do Hamilton, aqui no Akai Experience, não é à toa que ele é uma pessoa aí que tem um atendimento de qualidade. Ele foi aí, ficou aí entre os dez, os dez tops vendedores da Akmos aí no ano passado. Então, aqui ele aqui no Nakai, ele aqui no palco. A Mayara também tava aqui, só que a foto aqui cortou a Mayara. Aqui mostra aqui o Hamilton aqui com o cliente dele, mostra aqui a satisfação. Olha o sorriso aqui da cliente dele, bem parecido com o dele. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né, Hamilton? Se preocupar em passar pro nosso cliente credibilidade, mostrar pra eles que com certeza a gente tá preocupado com eles. Nossa, essa foto aí pra mim ela é muito expressiva, tá? Que é uma foto que me remete a uma história, uma história e essa foto foi do Evolution, entendeu? E essa cliente do lado aí é uma cliente recorrente, é uma cliente que ama os nossos produtos, que divulga os nossos produtos, inclusive pra família, pros amigos dela. Então, eu fiz questão de colocar essa foto porque além de ela ser uma cliente VIP, cara, nossa, eu gosto muito dela, ela me transmite muita segurança. Quando eu vou vender algum produto, por exemplo, Ana, se alguém pergunta sobre o produto, ela já vai lá no áudio, lá no zap dela, que ela já adquiriu esse produto, a família já adquiriu esse produto e ela mostra assim, ó, esse produto aqui, as minhas sobrinhas estão usando. Olha o que ela falou desse produto. Cara, não precisa falar mais nada, você tá entendendo? Ela já vende um produto pra mim. Isso é muito bom, né? Com certeza. Deixa eu parar de compartilhar minha tela porque o nosso treinamento ele termina aqui. Cadê? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao que foi passado aqui pra vocês? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Tá louco, deram um show, hein? Parabéns, gente. Muito, muito bom mesmo. Obrigada. Foi feito com muito carinho. Foi assim, meio corrido pro Hamilton, né? Eu acabei falando pra ele em cima da hora, assim. Já tinha dias que eu queria passar pra ele, que eu queria que ele tudo fosse certo, né, Hamilton? Hamilton conseguiu dar um jeitinho lá na escola. Ô, Ninha, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta aqui. Oi? Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta pra você. Quem? Cadê? Eu não tô vendo, não. Deixa eu ver aqui. Tá vendo agora? Ei, Zulinha! Oi, tia. Primeiro, meus parabéns aí por esse mega treinamento. Arrebentaram essa dobradinha Hamilton e Ana Paula Tristão aí. Hashtag orgulho. Parabéns aí, viu? Muito aprendizado. Muito aprendizado aqui. E fiquei também feliz aí com a postura do Joel, né, que optou aí por, ao invés de ter razão, ser feliz. Com certeza. Então, meus parabéns aí. Mandaram bem demais. É isso aí. Obrigadão. Beijão nessa princesa linda aí. E é o que eu falei lá no início, né? A gente vem buscando se desenvolver, né, Hamilton? Buscando sempre estar o melhor pra nossa equipe, pras pessoas que estão aí fazendo parte desse time. A gente se desafia todos os dias, né? Quem me conhecia há um tempo atrás sabe que isso aqui era quase impossível. Eu estar aqui falando com esse monte de gente aqui. mas a gente vai buscando melhorar cada dia mais, né? Porque a gente precisa lutar pelos nossos sonhos, né? Se a gente não lutar por eles, ninguém vai lutar pela gente. Então, se a gente quer ter uma vida diferenciada, quer ter coisas diferentes, a gente precisa fazer algo diferente. Eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu, tá? De estar em parceria com você. E eu estou mega feliz em poder estar observando e acompanhando o seu crescimento e a sua evolução. E eu vou citar aqui uma fala do Paulo Storani, que foi lá no Acai Experience. Ele falava o seguinte, quando, engraçado, quando eu estava no ônibus, quando eu entrei no ônibus pra ir pro Acai Experience, a Ana Paula chegou pra mim e falou assim, Milton, eu preciso de você num treinamento do território do Caracá. Eu falava, como assim? E não você me faz uma intimação dessa? Beleza, pode colocar. Pode, pode. Estou junto, estou junto. Daí um pouquinho o Edson da franquia, Hamilton, eu vou marcar um treinamento com você. Eu falei, caraca, peraí um pouquinho, só calma. Aí, o que que eu estou te falando? Eu vou usar uma fala do Paulo Storani, que ele usou lá no evento. Paulo Storani, pra quem não conhece, ele é o capitão veterano do BOP. E ele falava o seguinte, quando alguém te apresenta uma oportunidade, ele está te provando que você é capaz. e obrigado por você ter me proporcionado essa oportunidade de estar trabalhando com você, que a gente, às vezes, eu acredito que eu tenho potencial, eu acredito que eu sou capaz e que você é capaz. Então, fica isso de direção pra nós. Se a oportunidade aparece, a gente tem que abraçar, a gente tem que ousar, a gente tem que se entregar, a gente tem que se lançar, porque os riscos, os riscos, eles acontecem, mas o medo de errar é o que mais complica na nossa empresa. Então, nós temos que ser ousados, ousar e acreditar que nós somos capazes, sim. E muito obrigado pela parceria, adoei trabalhar contigo. Eu que agradeço, Amilton, e eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu não sei o que aconteceu, eu anotei na minha agenda que meu treinamento era semana que vem, dia 14, aí eu, na segunda-feira, a Filipe bosta uma mensagem de manhã lá no grupo de treinadores. Gente, ela entrou em choque quando eu falei pra ela que era nessa semana. Seu treinamento é essa semana, eu falei, como? Impossível. Eu até marquei com a Amilton que era semana que vem. Aí, na hora, eu fiquei desesperada porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu treinamento não tá pronto. Mas aí, eu respirei fundo, falei, gente, não adianta ficar desesperada, não adianta eu achar que eu não sou capaz. Se eu tiver essa missão de fazer esse treinamento, eu sou capaz de fazer esse treinamento. Então, bora lá, bora fazer o treinamento e dar o meu melhor pra passar o melhor pra todo mundo. Então, a gente tem que pensar assim, foi o que você falou, se a gente receber uma missão é porque nós somos capacidades pra poder fazer essa missão da melhor forma possível. E, Hamilton, dá uma palhinha aí pra gente de como foi lá o Akai Experience. Nossa, olha, eu vou te falar o seguinte, a gente tem que experimentar, primeiro, experimentar a energia, né? A energia da família Akimos. Chegar num evento daquele e você abraçar, né? Tá próximo das pessoas que você visualiza na tela, das pessoas que querem você de perto, que querem o seu crescimento, querem a sua evolução, é algo assim, cara, inexplicável, né? E lá a gente tinha os nossos palestrantes, que são nossos ícones, né? Nós tivemos lá o Paulo Storani, tinha lá a Tissa Reis, o Tiago Conce, então a gente foi realmente pra buscar conteúdo, se imergir mesmo, né? Buscar conteúdo e fazer com que esses conteúdos, eles sejam aplicáveis no nosso dia a dia. Então, a sensação de estar lá foi assim, foi algo indescritível. Só tenho que agradecer pela oportunidade, por eu me oportunizar, tá? De estar me, de movendo, né? De estar movendo pra ir a esse evento e eu falo pra todo mundo que tem que ter essa conexão, se você quer evoluir, você arregaça as mangas e vamos pra cima, que o mundo é nosso, o mercado é nosso, tá? Com certeza. Eu, infelizmente, não pude ir, né? Por causa do Bernardo, não tinha pra quem deixar ele, mas eu fiquei aqui com o coração na mão, cada vídeo que a gente via ali, eu me sentia lá e o engraçado é que o Bernardo, quando ele ouvia o vídeo, ele ficava, uhul, Akimos! Ele ficava aqui sentindo a emoção verdadeira, né? Aqui tá a bola, aqui, ó. Boa caixinha. Que a Henrique trouxe pro Bernardinho, ele ficou super feliz. Em novembro, nós temos outros aí, né? Dá pra todo mundo se preparar, todo mundo aí se organizar pra estar lá, que vai ser uma festa linda, que a Akimos vai fazer lá em São Paulo, vai completar aí dez anos. Então, gente, se você ainda não está preparado pro Evolution, procure aí a liderança de vocês, pra que vocês possam ir a esse evento, que vai ser algo, assim, transformador, vai ser uma festa linda. Todo mundo tem que estar lá, né, Hamilton? Nossa, a equipe já está toda mobilizada, a gente já está, assim, vamos nos organizar, que tem quatro meses, e a gente quer lotar aquilo, quer vivenciar mais uma vez essa energia que a Akimos está nos proporcionando. Foi top, vai ser top, tá? Tá aí. E eu não participei lá do evento, mas parece que teve alguma promoção lá, que a Akimos vai lançar, pra alguns vendedores, né, não sei, tipo assim, que vão ter a chance de estar lá no jantar de gala dos presidentes, alguma coisa assim. Então, logo, logo, os tops em vendas aí, se preparem, que vocês vão ter a chance de estar lá com os presidentes, no jantar de gala, nunca com os homens da empresa. Então, vamos nos preparar aí pra poder estar lá todo mundo junto, né? O interessante é que todos consigam estar lá como os presidentes, né? A gente tem que buscar estar como presidente, mas quem não conseguir, pelo menos busca ser um top em vendas, né? Isso. E, ó, pra quem viu, pra quem viu o ano passado a chegada dos presidentes lá e aquela festa que ele já está divino, olha, gente, não precisa ser presidente pra chegar lá. Segui que você conseguiu, ótimo, né? Mas vamos lá, junta, vai pras vendas, vamos pra cima que é possível participar e estar entre eles, entendeu? Com certeza. Eu tô olhando aqui no chat, acho que não teve nenhuma pergunta. Eu acho que o nosso treinamento foi muito bom, meu, porque o pessoal não ficou com dúvida. Importante isso. Ô, Felipe, você tirou as fotos aí? Tirei e já mandei no grupo. Show de bola. Pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, eu espero aí ter contribuído aí um pouquinho, ter passado pra vocês aí as informações pra estar ajudando na evolução de vocês. Se precisar de alguma dica, se precisar do material, pode me chamar aí no privado que eu envio pra vocês. Gratidão, Hamilton, eterna a você por ter aceitado participar desse desafio comigo. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção aí. Ficou preocupado o dia inteiro em mandando mensagem aí pra saber como que a gente ia agir aqui, mas graças a Deus é tudo certo. Beijão pra todo mundo. Quer se despedir do pessoal, Hamilton? Também quero agradecer, né, a gratidão por estar na Acmos, né, por participar dessa equipe maravilhosa e com certeza a gente sempre agrega alguma coisa, né, então se eu pude contribuir com algo, eu já tô mega, eu já sou feliz e vou ficar mais feliz ainda, tá? Se eu tiver alguma dúvida também, eu acho que a gente tem que ter essa conexão, tá? Essa conexão da Acmos, ela é muito importante porque não, como diz, ela invade fronteiras, né? Então não tem fronteiras pra gente, a gente tá conectado com o Brasil todo, tá? Então só quero agradecer pela oportunidade também e boa noite, sejamos felizes e vamos ao rumo ao Evolution. Isso aí, boa noite, pessoal. Beijão pra todo mundo. 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 Tchau, tchau.